Oi pessoal, tudo bem? Seu Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Zé, eu tive muito falado do CDB, da LCI, do Tesouro Direto, eles são títulos de renda fixa. Mas o que é essa renda fixa? É boa pergunta, né Cris? O que é renda fixa? São títulos de dívida ou de crédito que permitem a quem emite esses títulos captar dinheiro para os investidores. Então quando a gente compra, quando a gente tem um título de renda fixa, o que a gente está fazendo? A gente está emprestando dinheiro para alguém. Ah, legal. E uma outra característica é que no momento da compra desse título, você sabe como vai ser a remuneração dele. Exatamente, ele tem regras pré-estabelecidas. Então tipicamente, um título de renda fixa vai ser um título nominativo, que vai ter data de emissão, data de vencimento, valor nominal, valor de passe, valor futuro que você vai resgatar em algum momento do tempo. E tem um preço também, um peru que a gente chama. Dados com um monte de termos. E acho que é legal explicar o que são eles, né? É, vamos começar pelo nominativo. O que é um título nominativo? Ele tem nome, a gente consegue identificar o detentor do título. Então uma vez que você investe no CDB, por exemplo, do seu banco, está lá escrito, esse CDB foi comprado por fulano de tal, fiz, por exemplo. E a mesma coisa que os outros títulos públicos. Então cada renda fixa é um produto específico nominativo. Data de emissão, tranquilo, né? Intentivo. É a data que o título foi emitido, que ele começou a ser negociado, que o tempo até o vencimento começa a ser contado. Já a data de vencimento é uma data no futuro na qual você pode e vai resgatar seu título. Então todo, geralmente, quase sempre um título de renda fixa vai ter essa data de vencimento. Será que tem que prestar atenção nessa data de vencimento? Porque alguns títulos de renda fixa, eles permitem que a gente resgate nosso valor investido antes do vencimento e outros não, outros não tem liquidez. Então, por exemplo, o CDB do seu banco, provavelmente você consegue resgatar ele a qualquer hora, mas nem sempre é assim. Por isso que é sempre bom ler o contrato, o prospecto, assim, do produto para saber se você pode ou não sei. Então vem as letras aqui. É importantíssimo, né? E, obviamente, aqueles títulos que não te permitem resgatar antes do vencimento, só pode resgatar o que você investiu no vencimento, eles tendem a ter uma remuneração um pouquinho melhor, dado esse risco de você precisar do dinheiro e não poder resgatar. Agora, outro termo importante é o valor nominal, o valor de face, que é o valor futuro do título, né? É quanto que você vai resgatar no momento do vencimento, certo? Então, geralmente, o título lá tem escrito. Na data total, você vai resgatar mil reais, por exemplo, por título. Outro conceito importante é o conceito de PU, que é o preço unitário do título. O que é esse PU? Ele é o preço negociado do título em uma determinada data. E olha lá nossos vídeos de matemática financeira para ver como a gente calcula preços de ativo financeiro e renda fixa, mas ele é o valor presente dos fluxos de pagamento que esse título gera. Então, a gente desconta esses fluxos a uma taxa de juros e chega nesse PU. Dá uma olhada lá nos nossos vídeos de matemática financeira, vai ficar claro como que a gente calcula. É importante também lembrar que o PU é inversamente proporcional à taxa de juros, né? É, isso é importantíssimo. Esse é um conceito fundamental. Quanto maior a taxa de juros, menor é o preço do título. Então, lembra lá da matemática financeira. Quanto maior a taxa de juros, mais descontos, fluxos de pagamentos futuros vão sofrer e menor o preço. É, se a gente pensar, por exemplo, no exemplo, né? Por exemplo, você compra um imóvel, você quer comprar ele barato para poder vender depois mais caro, né? Então, você quer uma rentabilidade maior, uma taxa de juros maior. Exatamente. Então, não pode esquecer. Quanto maior a rentabilidade, maior a taxa de juros, mais barato o título é. A gente sempre quer comprar as coisas baratas para ter bastante rentabilidade mesmo, né, Cris? Agora a gente podia falar um pouquinho. Quem emite esses títulos, né? Qualquer um pode emitir? É quase qualquer um, né? Cris? Então, vamos pegar os principais emissores. A gente tem o governo como um grande emissor de títulos de renda fixa, que como o próprio nome já diz, governo, os títulos que vão ser emitidos pelo governo são os títulos públicos. Tesouro direto que a gente comentou, né? Nada criativo não. E a gente também tem títulos privados, que são emitidos por bancos, instituições financeiras, empresas. Então, debêntures emitidos por empresas, CDB, LCI, LCA, instituições financeiras. Então, esses são os principais emissores. Ah, e quanto ao tipo de remuneração, né, Zé? A gente tem dois tradicionais. Então, pode ser pré-fixado ou pós-fixado. É, a gente não é nada que é tipo para nome em finanças, né, Cris? Então, o pré-fixado, como o próprio nome já diz, a gente sabe exatamente qual vai ser nossa remuneração, os juros, no momento em que a gente compra o título de renda fixa. Então, o exemplo clássico aí seria nosso tesouro direto pré-fixado, nossa antiga LTM, né? Você sabe exatamente. Se você comprar aquele título naquele dia e segurar até o vencimento, você vai ter aquela rentabilidade. Caso não tenha algum problema de crédito e tal, mas você sabe exatamente certinho quanto que você vai ganhar. O pós-fixado, como o próprio nome já diz, ele é pós-fixado. Então, no momento da compra, você sabe o indicador, ele é indexado, geralmente, né? Então, você sabe que ele é indexado a um indexador, a alguma taxa de juros, mas você não sabe exatamente qual vai ser a sua remuneração no momento da compra. Por quê? Esse indexador, ele varia, pode variar ao longo do tempo. E quais são os principais indexadores? CDI, inflação, CELIC. Dá uma olhada na nossa playlist de benchmarks, tem todos lá de renda fixa. Mas você falou que a remuneração pode variar, então o título não deveria ser de renda variada ao invés de renda fixa? Essa é a pergunta do milhão, né, Cris? Títulos pós-fixados, é renda fixa ou renda variável? É renda fixa, não pode confundir. Por quê? Porque embora a remuneração possa variar, porque o indexador pode variar ao longo do tempo, mas ele tem regras pré-estabelecidas, né? Ele tem, se você sabe qual vai ser o indexador, você sabe que ele vai ter uma data de vencimento, você sabe que ele vai ter um valor nominal, um valor de passe. Então, você tem regras, então ele é renda fixa, pós-fixada é renda fixa. Ele tem todas as características do título de renda fixa, né? Exatamente. E também vale falar da questão do risco, né, Cris? Porque muita gente fala, puxa, renda fixa não tem risco. Renda variável tem muito risco, mas renda fixa não tem risco. Não é bem assim, né? Então, o que acontece? O risco de um título de renda fixa é o risco do emissor, risco de crédito do emissor. Então, você compra uma debênture de uma empresa, o risco daquele produto, daquele título, é a empresa quebrar e não te pagar. A mesma coisa é um CDB para um banco. Então, o risco de um CDB é o banco quebrar e você não receber seu CDB. O que acontece é que na renda fixa tem vários mecanismos que protegem o investidor. Por exemplo, a FGC, que garante investimento de 250 mil por CEP, CNPJ, as clausas, as covenants, que também protegem o investidor, mas não quer dizer que não tem risco. Só tem menos risco do que na renda variável, né? Exatamente. E como contrapartida, por ter menor risco, ele vai ter menos retorno também. Aí, cabe o investidor decidir o perfil de cada um que quer melhor fazer. Ah, legal! Acho que dá pra entender o que a renda é fixa, né? Não funciona. Então, se vocês gostaram, curta o vídeo aqui, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!